O Manoel está chateado com alguma coisa. Estás a ouvir? E não me diz o que é que se passa. Ele acha que eu não percebo que está com algum problema. Já viste isto? Ele contou-te alguma coisa? A sério? Ele não te disse nada. Tu achas que há alguma coisa grave? Vai lá de fazer isso. Deixo vacas contra mim, o leite na azeda. É, é? Eu nunca ouvi falar disso. 15 anos na faculdade veterinária, nunca ouvi falar do leite azudar porque os donos são casmurros. Eu não sou casmurro. Não, estás a agir como se fosses. O Arthur, o Arthur sabe que o teu cartão de cidadão é falso. Sabe como? Sabe como é que ele descobre? Não sei, não sei. Mas ele, o Pedro, a Madalena e o Alberto sabem que tu não és Natália. E a população toda da terceira também. Pois, a tua identidade é cada vez mais um segredo mal guardado. E não é só isso. O que, Amaral? Não é só isso o que há mais? Eles sabem. E sabem porquê. Sabem porque te andaram a investigar. E eu sei porque te andaram a investigar. Andaram a investigar? Sim. Mas andaram a investigar porquê? Porque eu... Eu descobri. Eu descobri uma história. Descobri uma coisa sobre o meu pai, sobre o meu irmão. E é por causa disso. E podes falar, por favor? Conta-me, Manoel. Conta-me tudo. Vamos para dentro. Sim, anda lá. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Vamos. Obrigado.